Gau, um caipira chegou no outro caipira que estava assistindo TV e perguntou, firme, aí o outro caipira responde, não, cê é burro, é futebol. Salve, Gau, 48 meses, muito tempo me manda um salve para a minha megera Vivi. Vivi, bonito aqui, hein, Hunter, caramba, toma, Ace, 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 deixa ele, deixa ele tentar, deixa o garoto brincar. Olha lá, vem, vem, ó, 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 Ace, 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 ué, bem tu, Nico, bem tu. Primo, não deixou, cara. Aí, também, né, às vezes foi bom, não queria morrer, fica ali com o coletezinho também, o Hunter. Salve, o Felizão nasceu meu filho ontem, Gurisa, o Lindo, o único problema é que minha mulher, ele sabe. É, fi, olha. Tamo junto. Foi assado, cortado em pedaços e mergulhado no Tukupi. Que, 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 que começou. So. Oxi O nome da Liquid ainda forçou Esse segundo round aqui, velho Magera Beatriz Que tá assistindo comigo Magera Beatriz Detalhe aí, né Pra Dual Beretta Que o NaFly puxou, tá ligado, velho Dual Beretta Maior que Tec9 Vem dar Salve Gal, te admiro demais Muito obrigado Tamo junto 8 de HP aí pro Ruxi 21 meses por aqui De presente Eu quero que o São Paulo Quebre o tabu na Neuquímica Não vai, não vai Nossa, corta Ó a palada do Aldo na Fly aí, ó 11 meses Gal Salve pra Brasília Joga fora no mar, na Fly Joga essa SM4 fora no mar, na Fly Salve Brasília Salve Brasília Vai ficar, vai ficar ali, ó Aí, aí Tá de M4 Colete 2 Tá numa good Vai poder dropar Uma dualzinha pra alguém Aí, ó Legal Legal Salve Gal Salve Ô Lima Acabamos de comer Aquela feijoada Top Qual o seu prato preferido Que poupie é parmegiana Um salve Brasília Ah, eu gosto Um salve, viu Lima Ah, o Lima aí Que beleza Um salve aí, Lima Tamo junto, velho Cara, eu gosto de uma... Não Que eu na Fly Sai fora Olha o Na Fly aí Sua M4 herói, velho O nosso parmegiana É o favorito, velho Mas comida no geral Eu gosto, né Feijoadinha Uma carninha Uma massinha Uma sopinha Entradinha, né Nossa Toma Menos 61 Na HE Com colete 2, velho Nossa Tá, tinha falado a dualbereta Cara, a dualbereta Do Salve Gal Do Na Fly Fazendo história, velho Ó Conseguiram entrar no Bombe A Tudo graças a dualbereta Que pegou a arma no round passado Agora foi dropada pro Kádian Virou um M4 herói Que pegou o kill 2x3 Salve Gal Te acompanho há muito tempo E não abro mão São dois anos de inscrito Te amo Te amo, muito obrigado Manda um salve pra meu filho Victor de 3 anos O Victor de 3 anos Salve Gal A dualbereta Do Na Fly Ganhou Ganhou o eco, velho A dualbereta Do Na Fly Naquele round E virou o M4 E virou o drop Da dual Virou o round De liquid Liquid 1 Olha aí Liquid 1 G2 Olha aí Salve Gal Manda alô para todos os cabos do exército Tem que respeitar a força terrestre Olha aí Os cabos do exército Tamo junto Tamo junto Salve Gal Três meses tirando Desde 2020 E 20 te acompanhando Abraços para Santa Catarina Hoje eu cresci uma ganha Cara, não Não ganha Forçado aqui, né Forçado não, né Round eco do time da G2 E vão aí, né Colocar tudo no bombe B Enquanto o time da Liquid Já está com o bombe A Ganho Salve Gal Nao Sal 12 Nao Sal 13 São 17 meses te acompanhando Manda salve para a Giovana E para o Cotoco de Baunilha Giovana e o Cotoco de Baunilha Tá difícil pegar os tiros ali, hein Todo mundo com 100 de HP Olha na biloca da câmera Manda salve para meu filho Victor de 3 anos Ah, o Victor 3 anos aí Um salve aí para o Victor Victor aí de 3 aninhos Salve bomba plantada 2 a 2 Vai ficando tudo igual aqui, né Tudo igual Salve gal gal Salve Gal, não tem previsão de vir para a Floripa? Lembra do Adrena nos campeonatos? Um salve PMJ Cara, lembro sim Tamo junto Eu, cara Floripa Ainda esse ano aqui Eu ainda não tô sabendo qual que vai ser o... O... Os destinos, né São 40 meses Não são Você acha que o Lima vai para o time do NCH? Eu acho que vai fazer uma graça esse ano aí Deve fazer uma graça lá, velho O Lima, né O pequeno Lima Major Floripa, já pensou? IEM Floripa Blast Floripa Ó, NaFly Até agora, velho Olha o que o NaFly está aprontando nesse jogo Uma skillzinha aqui e ali Ô, Vitor De 3 anos Um salve Pô, a Liquid tem que ganhar aqui Esse round e esse mapa, né Monesi Ai, merecia Quase que o Skulls matou o Nico e o Monesi, velho Hum, Hunter já avisou No, NaFly Parecia que o Twist ia pegar os dois O NaFly pegou Bomba plantada Olha a roda, hein Olha a roda Olha a roda Uma PTR, né Fugging aberto 3x2 Até o momento, né O proibido Mas todos Vamos Oi 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 Gal está dando tanta bala no CS2 que está sendo comparado com o colzeira estão chamando ele de fronzeira. Aí, o frogzera velho, frogzera tá aí. Skulls, beleza Skulls. Olha o twist, beleza Skulls. Round rápido aqui, já resolveram 4 killzinhas. Aí, na fly, achou ali, o último tá lá. Gal, você lembra quando montou um lobby pra jogar sério e venceu da Black Dragons campeão da G.C.Pru? Quem te chama de ruim não ouviu essa época. É, então. Eu deixo, deixe estar, velho. Deixe estar, velho. Obrigado por ser que você é, pela inspiração. Tamo junto. Manda um salve para o Overgames. Tamo junto. O Overgames, tamo junto. 3, X. X. Olha. Tup, 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 tup! O que é isso? 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 Salve Gal. Seis meses pode. TMJ. Galo. Salve. 38 meses. Salve Gal. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toca aí, toca aqui, toca aí, toca aqui, toca aqui também, você, você. O que é isso? 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 Não, aí o time não ajudou. Ajudou sim, tá aí 7x4. Olha o Skulls, que beleza, velho. Olha. Aí, Monezy. Último round do primeiro tempo aqui, décimo segundo round. A Liquid, né, já garantiu a vitória aí no primeiro tempo. Mas ainda tem um caminho aí a percorrer, né? Não é um longo caminho, mas é um caminho aí a ser... Ele é, velho. Ele tá jogando. Hunter. Tá jogando, velho. Tudo na mão de Kajan e Twists. Ela é, velho. Criاش Weiss. Agora eu vou mostrar... Gente, eu vou mostrar. Pelo menos, eu vou mostrar. Quem é esse ano? Eu não posso mostrar. A primeira coisa, mas eu posso mostrar. Eu vou mostrar. É, puxou o Smoke ali na hora errada, no momento errado e foi, velho. 12 kills pro Hunter, 10 pro NaFly, AWP de impacto aí, 6 killzinhas, né? 10 pro NaFly Salve Gal Salve 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 Boa tarde Gal Boa tarde Você pode pedir com jeitinho pra Giovana parar de ser preguiçosa e assistir Senhor dos Anéis comigo? Espera a mensagem acabar pra falar, tá? Meu nome é Júnior Um salve pro Júnior aí Giovana, deixe de ser preguiçosa e assista Senhor dos Anéis aí pro Júnior Salve Gal Manda um abraço, manda um abraço para o Caio e para o Caio e para a megera Luísa de BH Caio e Luísa de BH, um salve Caio e a bis Caio e Luísa de BH, velho Salve Gal Gal, 66 aqui, Maringa maior que Londrina e Londres maior que Nova Iorque Fala Gal Gal Fala Fala para Camila não ficar brava por eu estar jogando tibia Tamo junto viu Camila Aqui acabou Camila Você perdeu pro tibia E não vai ter o que você vai fazer Vai tirar ele do tibia Acabou Beleza um gira gira né Gira daqui gira de lá Deixar o soft ar Entraram aí Combiar de bomba plantada Cara eu não sei velho Olha aí ó Nossa Beleza O Skulls ainda achou dois HS aqui Joga demais o Skulls Porra tá merecendo um time melhor Porra tá fazendo um monte de função ingrata Acabou isso aqui 7x6 G2 agora de TR Se bobear Olha Ai velho Ai 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 velho Olha Acedor velho Boa tarde Boa tarde Boa tarde Fala meu mano Sou de Juazeiro na Bahia Você é muito gente boa Meu amigo E seu que você não se com o Botafogo E o Botafogo Vem grandão Em sua contratação euro Deus abençoe Muito obrigado Tamo junto viu Skulls Conseguiu aí ó Skulls Deu uma espada aí de leve Nossa Ficou ali Um de HP O espado O espado Passa aqui Pra quem manja a arma Nossa O Nico Deu uma voadora Aqui em turistas Molotov Vizinha Molotov Zona Ai Nossa Ou ia pra morrer Ou voltava morrendo Tudo na mão de Equindar E temos um 7x7 Tudo igual Viu Olha A bomba foi plantada Salve Gal Quero fazer uma pergunta pro chat De acordo com a bateria de vocês Qual a chance do Gal me dar um beijo na boca Um salve pra Madimba Salve Madimba Olha Gol do Galo doido Gal Gal Não teria uma placa de vídeo Já parada Ai não Então 7x7 Tudo igual O O selão tá lá Vamos 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 Salve Gal Tô sempre fazendo um monte no Tibia Aqui te assistindo Tamo junto viu Salve pra todos os Tibianos da tribo Salve pra todos os Tibianos aí da tribo Tamo junto velho Muita gente no Tibia né Muita gente aí velho Tibia é uma ida sem volta velho Aquela VP do Taz fazia todos os jogos serem teste pra cardíaco É Mas era God demais ver eles jogarem É God velho né Gal acho que o Cadian esqueceu como se joga Ah ele tá Eu acho que ele tá com muita preocupação ainda nesse começo de time velho Esse time aí tem muito Muita margem pra melhorar velho Porque eles já tão jogando muito bem Já tão boas partidas né Eles tão num nível bom E ainda tem uns erros aqui Uns erros ali E é um erro fácil de corrigir né Eu acho que esse erro da bala aí É o mais simples aí velho Só que o problema é que aqui né Partida eliminatória A Liquid que chegou né Chegou a ficar 2-0 Depois perdeu né Uma partida ali na final Pra própria phase Aí agora caiu pra jogar com a G2 Pode tá perdendo aí da G2 E aí é hippie velho Não, não, não Esta pistola da Liquid eles copiaram da fundação Não, não eu não sei O Zelão também não sei o que o Zelão tá assistindo na Zora Vaga E na fundação não é só meme tá ligado Só meme Não, 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 não Apenha a volta Galgal Oi, oi Por que o polícia não usa sabonete ? Por que ele prefere detergente ? À isso Salve Gal, 43 meses acompanhando diretamente do curral de BH e região Salve aí BH, região Momento tenso, velho, momento nervoso aqui AG2, bora Zelão, bora Skulls AG2 numa situação aqui muito boa Tarde TR, mapa a escolha da AG2 G2 passou, né, o problema ali do primeiro tempo Agora esse mapa aqui tá com economia boa, G2 O time da Liquid vai ter que achar muito, são muitos pontos, né Seis pontos de CT aqui Paraná Clube, o maior do planeta Eles nunca vão entender Ai, Nico Nossa, velho Aqui é F, velho Aqui é F Salve Salve Branco, 5 anos com você Tamo junto Que grande, pô Salve 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 da esposa e olha aí o Beto 420 aí em que situação em Beto situação Beto 44 meses muito obrigado os jogos você pretende jogar esse ano é cara eu não sei nem quais jogos vão lançar esse ano mas eu pretendo jogar alguns CS um para o meu parecinho salve gal 35 meses aqui estamos junto e falou tamo junto obrigado tamo junto tamo junto já sei o que e aqui eu tô preocupado com a liquid velho eu tô preocupado com a liquid por ali que podia por favor podia ganhar essa vaga aqui né velho ou podia ganhar velho e olha eu acho que acertou velho e aí 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 o salve Napoleão Alacarte quando vai rolar um arzinho quarenta meses já foi aí velho mais uma vez aí já foi dois rápido ó amanhã vai rolar o Power de velho amanhã aí quem tá perguntando segunda-feira vai rolar o Power de aí ao longo do dia né porque amanhã é um dia que não tem aí até o momento não temos nada relacionado a CS e tal vamos ficar de boa e aí e aí e aí e aí eu acho que precisa ter esquio o que acha Não, pô, cara, com treino você chega lá, velho, treino, treino maior que skill, velho, treino maior que skill. Aqui é 10x7, tá azedando, velho, se quiser sim, mano, não é isso? Mas treino maior que skill, velho. Nossa, ainda vai perdendo pelo menos um fire aí, né, tava 7x5. O Twists não perdeu a arma, vai ter M4zinha, bora zelão. Tá azedo. Azedo. Gal, vai tentar emagrecer pra fazer a sal silvestre? Ou vai do jeito que está mesmo? Não, eu vou emagrecer, pô. Que isso, Nexa? Tem round aqui, hein? 5 de HP o Twists conseguiu o Yekindar finalmente aí, né? Duas killzinhas pra ele. Pode voltar agora, velho. Se a Liquid conseguir trazer esse round aqui, é Nex Hunter. Pô, existe uma chance boa, velho. 6 de HP. Hum, ele viu, ele viu. Nossa, eles vão ter espaço pra plantar. Ó lá, não tem espaço pra plantar. Mookzinha pro plant. Flashzinha, aleluia. Bomba plantada. É, agora eu não sei. 50, 50 aí, ó. 50, 50. É um cara e coroa, velho. Pô, chances boas, velho, pra Liquid. Se ele acertou. Meu Deus, Nexa. Com 20, ele tomou o tiro no pé. Como é que ele treidou? E ele sacou ainda. Ó lá. Ele vai girar. Ele vai fazer o Kajan de tonto. Ó lá. Ó lá. Não tem. Ah, meu amigo. O que é que ele jogou, velho? O que é que ele jogou, velho? O que é que ele jogou, velho? Tem BR daqui a pouquinho. 17 horas aí, velho. 17 horas daqui a pouquinho. Tem BR, velho. Olha. Não! Essa f***a clube! Sim, Nexa! Olha. É embrasada. Ainda não conseguiu, né? Momento de tensão. A Liquid não conseguiu fazer um pontinho ainda. Jogando de CT. O Expuls, né? Tá fazendo aqui esse solo. Gal, Gal, manda salve para a tropa do CS e fala para o Índio estudar mais para passar de ano na faculdade G3. Nossa! X, 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 F, Enzo, F, Enzo, F, F, Liquid. Muito difícil, velho. Como é que segura, velho? Como é que segura essa entrada aí da G2, velho? Olha. Como é que segura, velho? Muito difícil, velho. Mais um mês te dando galgal. Tamo junto? Muito obrigado, velho. Olha. O que tá fazendoérisa, né? Os jogos... Doze a cete. Os jogos que a gente tem... É... Imperial e Larjugoneta. e Sharks versus Fluxo melhor de um o que querem ver melhor de um, perdeu, tá fora né material versus lá Golgoneta, time argentino, Brasil e Argentina Fluxo versus Sharks, também melhor de um, perdeu, tá fora aí, né Larugoneta foi inclusive o time aí que que eliminou eita GG ou OT, já caiu primeiro eliminou Galores eliminou aí alguns outros times já foi o Twists aí não conseguiu se encontrar, esse mapa aqui foi duro, esse mapa aqui da GG2 foi duro, velho Monesi entrou entrou a roda, velho manda a roda entra quatro contra na Fly Cadian tá chegando a hora aí, né vai, não achou na Fly que jogou bem, né Free na Fly, velho eu tinha aí o criticado peço perdão, velho na Fly aí hoje fez a dele fácil, velho Cadian ali esperando ali, ó tem que tomar que isso AG2 que isso cara que isso aí aí o Hulk se esculachou velho AG2 está classificada a Liquid ainda, né em fase de crescimento em fase aí de pegar esse team play aí está no showdown, né vai agora para o showdown, velho o que que a gente tem agora, né Imperial versus La Rugoneta porque mais de 80% estão aí por esse Brasil versus Argentina, né ó Imperial versus La Rugoneta já paguei a G2 a gente tem um tempinho rapidinho deixa eu ajudar a Leti que ela pediu uma ajuda aqui no negócio que eu vou ajudar ela vou deixar passando as últimas entrevistas aí né do jogo e a gente já vem salve Gal manda um salve para a Thaís Neneca a maior da Zona da Mata olha aí tamo junto Muriaé Muriaé é nós a Thaís Neneca aí da Zona da Mata um salve né então ó Brasil e Argentina vou abrir as apostas também né quem vai ganhar melhor de um Imperial Imperial ou Boneta Boneta jogo aí que tem aproximadamente é melhor de um tá é uma melhor de um e depois uma melhor de três aí a roda do boleiro aí da Lêquid também né vai ter a entrevistinha final eu já venho para a gente aí já ficar em definitivo eu já vi ver 飾ar eu já vi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto